oi cara aqui não tem bote não tem bote meu chate dá um oi aí chate o chate do micro de um dos piores do tweet fumou mesmo mano e esse daí deixa doido não que eu saiba né pelo amor de deus mas esse daí deixa doido nossa ele apertou a braba o tabaco do verde se a polícia pega tanto tapa nessa orelha dele feche aí fumou para globo ele meteu louco e fumou para globo rapaz por isso que ele não está fazendo mais live só dormindo e comendo por isso aquele dia lá na casa lá eu cheguei lá embaixo lá tá tudo dormindo né eu cheguei lá embaixo tava o joãozinho com a cara toda torta assim ó o joãozinho com a cara toda torta meio corte segurando a brisa aqui fazendo live com o cabrito cabrito único de boa né cabrito bem de boa e aí o acho que o teteu lá também não sei se ele tinha fumado com o zóio vermelhinho aí eu cheguei lá e falei que vocês estão fazendo aí e aí os caras começaram a rir sozinhos viado eu falei carai que brisa hein malandro que brisa hein os caras começaram a rir do nada e você foi lá fazer o que eu fui lá pegar a pastilha o mecode me chamou para fumar eu não quis fumar eu fui lá fazer o que pergunta para o mecode você me chamou para fumar eu não quis eu fui pegar a pastilha da galera eu não vi nada disso não coitado eu não vi nada disso não duvido que não os caras apertaram da brana eu não vi nada não não tinha visto ninguém você não acordou né você estava caindo meu querido não estava? eu nem vi ninguém fazendo nada então acho que eu fumei também fiquei na brisa também acho que eu fiquei na brisa também acho que eu fiquei na brisa sozinho só estava eu lá fora então não lembro também foi mal retira o que eu disse pelo amor de Deus não